Olá, quero desejar um feliz sábado para você que se conecta aqui nos canais da CPB para Meditação Diária. Hoje, 27 de abril, eu vou estar com o pastor Edson Vicente na cidade de Sumaré, interior de São Paulo, fazendo seminários sobre o dom profético para os irmãos e igrejas aí dessa cidade. O meu abraço a todos, título para hoje, A Voz dos Silenciados. Texto, Provérbios 31, 8, que diz assim, Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Cansados após um longo dia de marcha e discursos inflamados para uma multidão de 200 mil pessoas, Alguns começaram a deixar o local do evento. Martin era o último dos 10 oradores e poderia ter sido apenas um a mais. Os que falaram antes tinham se destacado por mensagens muito diretas e realistas. Martin começou do mesmo jeito, mas logo viu que não estava funcionando. Foi quando uma cantora, Mahalia Jackson, fez com que ele entendesse a situação. Disse ela, fale sobre o sonho, Martin. E Martin Luther King Jr. pronunciou um dos discursos mais relevantes da história. Só algumas palavras para lembrarmos do que ele falou naquele dia. Eu tenho um sonho, que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebramos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho, que um dia nas colinas vermelhas da Georgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Nesse dia, Martin foi a voz dos que não têm voz. E mais, ele sonhou pelos que não têm sonhos. Somos chamados para ser a voz dos marginalizados, dos desamparados, dos que não podem se expressar, dos que sofrem injustiças. Nossa voz deve não somente reivindicar melhores condições de vida, como propor soluções que geram esperança. Ser cristãos faz com que contemplemos a nova terra, mas não esperemos o momento da segunda vinda para que, só então, tudo se transforme. Isso não significa, porém, que devamos ser militantes de qualquer ideologia, pois só Cristo poderá resolver definitivamente os problemas da humanidade. Enquanto ele não vem, devemos fazer nossa parte para ajudar o próximo. A maioria de nós não tem mais influência do que sobre aquelas pessoas que vivem mais próximas. Mesmo assim, ofereça esperança a elas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a ser uma voz positiva de influência aonde vivemos. Que não nos calemos diante das injustiças e do sofrimento, mas que, mais do que palavras, nós possamos oferecer o abraço e o conforto de quem se importa. Que o Senhor nos abençoe, abençoe aqueles que sofrem as injustiças e perdas nesta vida. Que renovemos nossa esperança de que um dia o Senhor nos oferecerá um mundo perfeito. Que esta seja a graça que nos alimente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto